Foi logo em seguida dele ter sido solto, ele foi solto hoje por volta da meia-noite, depois de ficar cinco dias preso durante esta operação que vem sendo desencadeada pela Draco, inclusive por envolvimento de agentes públicos no pagamento de propinas. E quando ele foi lá para poder recuperar um celular na delegacia, que teria sido apreendido e estava ali nos autos da investigação, porque seria periciado também, os policiais, já sabendo desse vídeo e vendo o volume dele na cintura, decidiram então fazer o tradicional baculejo, foi quando eles encontraram esta pistola e também esses dois pentes que estavam todos carregados e para piorar a situação dele, essa carteira funcional com o brasão ali da polícia militar, do gabinete da polícia militar. E ele agora vai ter que dar várias explicações. Agora quem vai contar para a gente a respeito de tudo o que aconteceu é o delegado João Paulo, que está aqui do meu lado e vai falar para a gente um deboche escancarado, que ele inclusive fez questão de postar nas redes sociais, mas acabou se dando mal. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Esse indivíduo, ele foi preso na última quinta-feira, quando a Draco deflagrou a operação Xeroqui, que investiga um sistema de corrupção na Codego, onde servidores públicos, eles cobravam propina de empresários. Esse indivíduo foi preso e ele recebeu a liberdade dele ontem, segunda-feira, à meia-noite, já saiu, postou esse vídeo que está passando na tela, onde ele escarnece das autoridades o sistema de justiça criminal e apresenta uma arma. E hoje ele vai à delegacia na intenção de retirar um celular dele que tinha sido apreendido. Ele chega já num tom ríspido ali, os policiais percebem o volume na cintura, resolvem realizar a busca pessoal e identificam que ele estava armado. Ele estava portando uma pistola 380 com 11 munições no carregador e um carregador sobressalente com mais 9 munições. De imediato foi dada a voz de prisão para ele e a gente verificou que ele estava portando essa carteira brazonada do gabinete militar, que é um órgão de segurança do governo do estado. E por essa razão ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por uso de sinal identificador de órgão público. As penas somadas podem chegar a 10 anos. Ele está preso e agora aguarda a deliberação da audiência de custódia para saber se ele vai continuar preso ou se ele vai responder a esse processo que ele foi autuado hoje, a essa investigação em liberdade. Eu queria que o senhor explicasse, porque ele é uma abreviação, eu queria que o senhor explicasse para a gente. O CAQ, ele é um CAQ, mas não tinha o porte e nem o registro de arma. Sim, é o seguinte, ele é o CAQ. O CAQ é um grupo que a gente chama de colecionador, atirador ou caçador. Eles têm o direito de portar essa arma municiada para proteger o acernal e exclusivamente quando eles estão se deslocando para o treinamento, para a competição. Ocorre que esse indivíduo, embora ele tenha a arma registrada e ele apresentou o registro, ele portava essa arma de maneira desvinculada do treinamento, de competição e, portanto, em desacordo com as determinações legais. Por essa razão, ele vai responder por porte legal de arma de fogo. Delegado, agora, pessoal, com uma grande cara de pau, ele chegar armado na delegacia. Sim, sim. Ele demonstra, mais uma vez, o desprezo que ele tem com as autoridades públicas e com o sistema de justiça criminal, tendo em vista que ele já tinha postado um vídeo na madrugada de hoje, escarnecendo, zombando, né? Porque tinha acabado de receber a liberdade e já estava portando a arma de fogo. Somando os dois crimes, só para a gente encerrar, a permanência dele na cadeia vai ser um pouquinho mais demorada? Sim. As penas dos crimes que ele foi autuado hoje, somente os de hoje, somam 10 anos. Inclusive, eu fui o delegado que autuei ele em flagrante e eu representei pela prisão preventiva. Agora ele está recolhido e aguarda a deliberação do juiz, saber se ele vai responder esse processo preso ou em liberdade. Doutor João Paulo Mendes, muito obrigado pela participação aqui, viu? Eu vou agradecer muito a ele, porque ele está aqui já contando as horas, porque ele tem que correr para a faculdade para poder dar aula. É vida de funcionário público, minha filha. Ele trabalha como delegado e vai formar novos delegados futuramente.